Nasci no interior Na minha cabeça tinha um remandor Na sala um redentor Que minha avó disse que era o amor Sem ter muito o que vestir Vi meu corpo espalhar Pensamentos de amor De mudar o mundo Mundo sonhador Já começou Nasci no interior Não tenho medo de dizer quem sou Nem sei pra onde vou Mas onde quer que vá aqui estou Sem ter muito o que vestir Vi meu corpo espalhar Pensamentos de amor De mudar o mundo Mundo virador Já começou Mundo virador Pensando alto é pra lá que eu vou Mundo virador Mundo virador Qual foi o dia em que a terra parou Viva o interior Nós é caipira com orgulho e amor Viva o interior Nós é caipira com orgulho e amor Viva o interior Viva o interior Nós é caipira com orgulho e amor Viva o interior Nós é caipira com orgulho e amor Nós é caipira com orgulho e amor Viva o interior Viva o interior Bom, senhor, eu queria agradecer a tua presença aí Foi massa demais fazer um som com você Sempre é bom te encontrar Eu te encontrei esses dias aí em Avaré Lá no som No festival No festival e no show do Thiago K Que foi lindo pra caramba também Obrigadão Espero que a gente faça muitos sons juntos A gente é vizinho, Avaré Estamos perto Estamos perto Bora lá, sim, bora Valeu